porque o Supremo Tribunal Federal mantém a prisão do homem que levou a réplica da Constituição. O furto aconteceu na sede do Supremo Tribunal Federal durante os ataques do dia 8 de janeiro. Marcelo Fernandes Lima, de 50 anos, foi preso no sul de Minas Gerais pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes concordou com o parecer da Procuradoria-Geral da República e afirmou que Marcelo Fernandes exerceu uma grande influência sobre os outros manifestantes e que a ação dele nos ataques tinha o objetivo de causar ruptura do sistema democrático. Cristiano Villela, a gente se lembra muito bem dessas imagens que as pessoas que nos acompanham por vídeo podem acompanhar desse senhor, esse homem, com essa réplica da Constituição justamente trepado, em cima dessa estátua em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Só relembrando, Villela, segundo a PGR e o Supremo, Marcelo Fernandes exerceu uma grande influência sobre os outros manifestantes e essa ação dele, segundo esses dois órgãos, tinha justamente o objetivo de causar uma ruptura do sistema democrático. Adequada a decisão de manter a prisão, ainda que de forma preventiva? Olha, Daniel, eu não vejo como adequada. A legislação, ela estabelece claramente que a manutenção de prisão preventiva, ela deve obedecer alguns requisitos. Obedecer, analisar o fato se essa prisão, de alguma forma, ela vai atender o interesse público, se existe algum risco do preso, uma vez solto, venha a se esvair da justiça, ou venha a praticar outros atos que possam, possivelmente, criar algum óbvio se as investigações. Não me parece isso. O fato de que as imagens demonstram claramente uma culpa inquestionável a essa pessoa, não faz com que ele não tenha que seguir respondendo o devido processo legal. E o devido processo legal, ele deve ser respondido fora da prisão. Então, eu não vejo elementos para manutenção da prisão, eu vejo que, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal errou na decisão e poderia muito bem tê-lo soltado, assim como já soltou a tantos outros, mantendo, adotando uma série de medidas cautelares. Seria muito mais racional à luz da legislação vigente.